Música Alô galera vermelha, alô galera colorada, aquele abraço, a notícia que caiu como uma bomba neste feriado de 15 de novembro. O comentarista Caio Ribeiro, dos canais Esporte TV e Globo, num podcast, nesta terça-feira, no GE, disse que Mano Menezes será o novo técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo, vai ser o substituto do técnico Tite. E o Caio Ribeiro disse, inclusive, textualmente, não é opinião, é informação, Mano Menezes será o novo técnico da seleção brasileira. Aí vem a pergunta, como ficará o Inter? Será que o Inter poderá caminhar em 2023, se for confirmada a informação de Caio Ribeiro? Será que o Inter poderá caminhar sem Mano Menezes? Qual o tamanho de Mano Menezes para o atual momento do Inter? Existe time do Inter sem Mano Menezes? A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO, acessa o site, vai lá, é kto.com, te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho, para você o quê? Receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO, kto.com. A KTO não tem aplicativo, é site, kto.com, te inscreve lá, deposita e usa o código Paulinho. Vamos nessa, então. Informação do Caio Ribeiro, que o Mano vai ser o técnico da seleção brasileira, lembrando que o Mano tem computando partidas da seleção principal e da seleção olímpica, que até o Mano dirigiu o Brasil nos Jogos de Londres em 2012, onde o Leandro Damião foi o artilheiro daquela edição da Olimpíada. 2010 até 2012 o Mano foi técnico, portanto voltaria à seleção brasileira. E a informação de Caio Ribeiro é baseada na aproximação, na proximidade que tem Mano Menezes com Andrés Sanches, ex-presidente do Corinthians, que deverá assumir em janeiro, pós-Capa do Mundo ou janeiro, a direção de seleções da CBF, do Departamento de Seleções da CBF. Consequentemente, quem em tese vai escolher o técnico, vai ser o diretor de seleções da CBF, o futuro, Andrés Sanches, que, na sua conta oficial e pessoal no Twitter, disse o seguinte, abre aspas para Andrés Sanches, por gentileza, não me mandem mensagens, pois a notícia do Caio Ribeiro não condiz com a verdade. Fecha aspas para Andrés Sanches. O Caio Ribeiro, no podcast do GE, disse que o convite não foi feito ao Mano Menezes. A reportagem da Rádio Bandeirantes conversou com o staff de Mano Menezes. Leonardo Bereguete, apresentador do Os da Bola TV e Rádio, na Bandeirantes, de Porto Alegre, conversou com o Mano Menezes. O Mano Menezes ainda não recebeu convite da CBF. Não deve acontecer agora. Fico imaginando, claro, o Brasil há oito dias da estreia na Copa do Mundo, com o Tite no comando da seleção, o Brasil tentando o Hexa no Catar, para fazer um convite oficial para o Mano agora, ou para qualquer outro técnico. Claro que não. Então, não aconteceu o convite. E o Caio disse que não aconteceu o convite ainda, mas que vai acontecer e que o Mano vai ser, será o técnico da seleção brasileira. O Mano que recebeu, ainda no Inter, essa temporada atual, três propostas de um clube do exterior e de duas seleções que não vão disputar a Copa do Mundo. O Mano achou melhor o Mano permanecer no Inter, renovar com o Inter para a próxima temporada, porque tem um bom grupo de jogadores e terá mais visibilidade no Inter do que teria nesse clube do exterior, que não revelou o nome, e nas duas seleções que o procuraram, que não estão na Copa do Mundo. Mas, é certo que, se a proposta for irrecusável, já está dizendo, né? Proposta irrecusável, até não é questão financeira, mas uma proposta de seleção brasileira é uma proposta irrecusável. Concordam comigo? Pois então. Lembrando que, o Mano Menezes foi entrevistado pela Renata Fan, no programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes, é questão de dois, três meses, e a Renata perguntou para ele, se ele tinha planos de votar a seleção, ele respondeu o seguinte, abre aspas para Mano Menezes, quando eu apresentar algo que me credencia para estar lá, poderei estar. Fecha aspas para Mano Menezes. E disse também o seguinte, abre aspas, preciso conquistar e conquistar vitórias e conquistar títulos. Fecha aspas, novamente para Mano Menezes. Claro que títulos ele não conquistou no Inter, mas a campanha que ele fez com o Inter no Brasileirão, colocando o Inter na segunda posição do brasileiro, fazendo uma excelente campanha no retorno, o que ele deseja sim para ser o técnico da seleção brasileira. A seleção, depois da Copa do Mundo, só volta a jogar em março, a primeira data FIFA para amistosos da seleção brasileira de 20 a 28 de março. Mas é claro que o Mano vai começar a temporada já em janeiro, se for confirmado como técnico da seleção, já na CBF, não comandando o Inter. Aí vem o problema para o Inter. E eu pergunto de novo, perguntei no começo do vídeo, pergunto agora. Será que o Inter vai ter condições de caminhar, o time do Inter vai ter condições de caminhar sem Mano Menezes? ou será que Mano Menezes é as pernas desse time do Internacional? Quer ler a minha opinião? Eu respondo sim. O Inter tem um bom grupo de jogadores? Sim, tem. O Inter tem um bom time? Respondo. Sim, tem um bom time. Agora, o Inter só tem um bom time por causa desse cara aqui, esse aqui é da seleção, esse cara do Inter aqui, Mano Menezes. Por causa de Mano Menezes é que o Internacional fez a campanha que fez no Brasileiro. Vocês vão lembrar muito bem que eu fiz um vídeo, um vídeo, questão de, uma semana atrás, menos que isso, cinco dias atrás, quando saiu a lista, a relação da seleção do Campeonato Brasileiro, eu falei, o craque do Campeonato Brasileiro, Mano Menezes. Vocês vão lembrar quem viu o vídeo, vai lembrar. Por quê? Se o Internacional vice-campeão brasileiro não tem, nenhum jogador na seleção do Campeonato, então o craque do Inter e do Campeonato é Mano Menezes. Quanto o Internacional perderá se não tiver Mano Menezes do comando na próxima temporada? Já estava tudo ajustado, time certinho, terminando bem a temporada e agora vem a bomba que caiu sobre o estádio Beira Rio. Será que o Mano vai aceitar o convite realmente da CBF? Será que ele vai comandar a seleção brasileira? e o Inter? Como ficará o Inter sem Mano Menezes? Quero a sua opinião aqui no Plantando Paulinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.